Você é uma pessoa que eu nem posso perguntar Pô, como é que era a época da rivalidade que você literalmente viveu Porque foi a primeira pessoa que recebeu a ligação Dizendo que a partir de agora era guerra Conta um pouco do que o Pride tinha de especial Enfim, a atmosfera que você que vê o Eniloco Faz o Pride ser tão especial Se você é aquela pessoa O Zé Mário, eu entrevistei ele mais ou menos um mês atrás Eu fiz uma pergunta Você que viveu ali, foi mais de 50 vezes para o Japão Você tem saudade de assistir? Aí do nada ele pegou uns 5 DVDs assim Falou, olha aqui, esse aqui eu assisti ontem Esse aqui eu assisti hoje um pouco mais cedo Então você também de assistir Coloca aqueles highlights no YouTube rapidamente para ver E conta esse dia que o mestrão Rudimar Te ligou depois do treino que o Minotoro deu Para o atleta japonês que ia lutar contra o Açoele Cara, o Pride é o seguinte O que tinha no Pride de diferente Eu acho que era a soma disso tudo Sobretudo a maneira espartana e respeitosa Que o japonês encara o evento de luta A arte marcial como um todo A maneira como ele reverencia isso O silêncio durante a luta A maneira como os lutadores eram tratados no Pride A atmosfera nipônica que a gente tinha E a tradição milenar em relação à arte marcial Fazia com que os lutadores e quem estava ao redor Se sentissem realmente respeitados E lisonjeados com o que acontecia Claro que aí, se for falar de produção O Brasil jogou a Copa do Mundo O Brasil e a Alemanha Gol do Ronaldinho Dois gols do Ronaldinho Estádio Nacional De Yokohama Porra, 78 mil pessoas Incrível, né? Então Um mês e meio depois O Pride fez um evento com o K1 Junto com o K1 Onde eles fizeram Num estádio em Tóquio Onde deu mais de 80 mil pessoas Então assim Deu mais gente num evento de luta Do que na final da Copa do Mundo Era a maneira como os japoneses Encaravam isso Então toda a atmosfera Sem falar da produção Teve um evento do Pride Que eu não lembro qual foi o número dele Os caras colocaram um pano Em cima do ringue O ringue estava completamente Coberto por um pano Os lutadores já estavam dentro do ringue E a mulher foi fazendo a apresentação A apresentação De repente o pano cai Cara, era um negócio assim Fora da curva a maneira como eram As apresentações do Pride A apresentação de entrada no Pride De início do evento Era um negócio Que não tinha igual em lugar nenhum Isso fazia com que ele fosse um evento Fora da curva Eu e o Bebel A gente às vezes Um às vezes manda vídeo para o outro Escorre na lágrima Quando a gente fala sobre isso É maravilhoso pensar Pensar no que foi o Pride Sobre a história com o Rudimar Eu estava no... O time tinha se dividido Um pedaço do time tinha ido para o Japão Para a luta do Minotauro O Arona também estava lá no Japão Nessa época E o meu telefone tocou nos Estados Unidos Com o Rudimar Eu estava com o Murilo Foi exatamente na luta do Murilo Com o Tia Clibel Estava dentro do hotel O telefone tocou e tal E o Rudimar Já chegou dizendo Olha, a partir de hoje Não tem mais conversa E eu sem entender o que tinha acontecido Não tinha conseguido falar nem com o Zé Mário O Zé Mário estava ainda nos Estados Unidos No Japão Enfim, o pessoal voltando A maioria desse time que lutou no Pride Fez uma escala em Los Angeles Pegou uma van E foi de van para Las Vegas Para assistir a luta do Murilo E eu descobri o que tinha acontecido Pelo Arona Dois dias depois Então, cara Eu não sei o que aconteceu Não posso responder agora Acho uma pena Porque acho que a gente Ficando um contra o outro A gente perde O nosso poder de barganha Junto à organização E os japoneses não são fáceis de negociar Tenho certeza que Se a gente estivesse junto Dizendo não para os japoneses Sabendo um Enquanto o outro Podia levantar de sarrafo A gente teria tido Uma oportunidade muito melhor E muito mais vantajosa Financeiramente no Japão Mas não foi o que aconteceu E dali para diante Realmente foi uma guerra E por outro lado Também foi uma guerra Que fez com que muita gente Ganhasse bem Com que muita gente Fizesse Tivesse a oportunidade De mostrar o seu serviço E foi muito importante Levantou o sarrafo Das duas equipes E essa rivalidade O Pride viveu Dessa rivalidade Durante muito tempo Também Eu acho que eles adoraram Quando isso aconteceu Bacana E o momento mais tenso Foi da Aquela luta do Ninja Contra o Zé Mário O pós-luta Foi Foi ali Nitidamente A gente teve a possibilidade De ter um monte de gente presa E tal Porque Estava difícil segurar o time O time estava muito abatido Com o que tinha acontecido Com o Zé Mário E o pessoal da chutebox No outro Assim O japonês não tinha Na cabeça do japonês Se eles soubessem O tamanho que isso representava Para as duas equipes Não teria colocado Praticamente um biombo de pano Entre uma equipe e outra Teria colocado um Em uma sala do ginásio E o outro Diametralmente oposto Mas O Bebel foi fundamental Nessa história O Bebel Chamou o Rúdi Mar E falou Preciso que você Consiga conter a rapaziada lá Eu entendo a comemoração de vocês Mas Da maneira que está Está desrefeitoso E Cara Vai acontecer uma tragédia Aqui vai todo mundo em cana E o Rúdi Mar Acho que entendeu também Que a coisa estava passando do ponto E tal E conseguiu conter os ânimos lá Mas foi o Eu acho que foi o momento Que a gente esteve mais perto De um problema grave Foi ali A gente teve outros entreveros O pessoal da Brasilia Foi lutar O O Meca em Curitiba E o clima Era um clima apertado também Mas Sempre dentro Da cortesia E do respeito Nunca passou disso Esse foi O momento da luta Do Zé Mário com o Níngel Foi o momento Certamente mais Mais tenso Tchau 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 Tchau